The Isle, o maior jogo de dinossauros já criado. Ou será que não? Será que The Isle tem realmente um concorrente? Será que esse concorrente do The Isle pode ultrapassá-lo? Pode deixar The Isle no esquecimento com o tempo? Será? Bom, eu sou o Scar e hoje estamos aqui para mais um vídeo de novidades The Isle. E hoje a gente vai falar um pouco sobre por que The Isle perde tantos players e quem é o real concorrente, na minha opinião, de The Isle. Bom, The Isle não está na sua melhor fase. E lembrando aqui que eu não estou criticando The Isle, estou trazendo fatos. Ok, pessoal? Tem gente que acha que eu estou criticando. Não é crítica. Eu jogo The Isle, eu amo esse jogo, eu estou aqui porque realmente eu paguei por ele. Então, a gente tem que falar porque a gente está dentro da comunidade e a gente... Tem gente que não está e quer entrar e não sabe de muita coisa. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre, né? Daí eu vim perdendo players. Eu acho que hoje está perdendo bem menos do que já perdeu, mas está perdendo players. Daí eu teve uma época que perdeu muito player, cara. Foi a época do descaso. Foi a época que abandonaram o Legacy. Não tinha Legacy, não tinha Evrima, né? Evrima ainda nem sonhava. Na verdade, eles já tinham anunciado Evrima. Foi logo perto de lançar. The Isle teve uma fase muito ruim. Muito ruim. Só se reergueu porque um... Um youtuber gravou um... O Yoda fez lives de The Isle e trouxe muita gente para o jogo. Mas The Isle, cara, teve um tempo no esquecimento. Ainda tem um pouco de esquecimento sobre The Isle. A comunidade The Isle está meio cansada de esperar. Esperar uma atualização de um jogo que demora até sete meses. Oito meses. E quando chega, a gente joga, é incrível. Vem coisas incríveis, é incrível a atualização que vem. Mas logo, muitos jogam ali no momento e depois voltam para o Legacy. Quando voltam para o Legacy. O Legacy é a versão mais antiga do The Isle em atividade. Nós sabemos que antes dela veio o Old, a época de ouro do The Isle. O Legacy ganhou muitos players, mas perdeu muitos desses mesmos players. Porque The Isle Legacy foi abandonado por quase três... Quase três, não. Quase quatro anos. The Isle Legacy foi simplesmente abandonado pelos desenvolvedores. Ficaram muito tempo sumidos e voltaram quando a concorrência bateu na porta. Patch of Titans. Patch of Titans chegou com o pé na porta e mostrou que sabe fazer, fez e já vem sendo uma grande concorrência para The Isle. The Isle que até então estava acostumado a ser o jogo mais popular de dinossauro. Hoje talvez esteja em segundo plano, infelizmente. Patch of Titans lançado quase na mesma época que o Everman. Já tem muito mais dinossauro, sistema de mod, sistemas de veneno. Já tem vários sistemas diferentes. Mecânicas diferentes. Imersão. E o Everman ainda na Updade 6. Infelizmente, a gente sabe que a Steph... Steph não, né? Os desenvolvedores de The Isle Legacy é uma equipe pequena. A gente sabe disso. E isso atrapalha. Por quê? Porque enquanto eles estão focando ali em uma atualização, fazendo, desdobrando... A gente sabe que eles estão com um esforço maior agora, né? Que eles não estavam... A gente tem que ser claro aqui. Eles não estavam com esse esforço. Eu faço novidades da Everman antes do Everman lançar. Eu já fazia a cobertura desse jogo. E eu sei que teve uma fase que eles simplesmente fizeram duas atualizações por ano. Então, o Everman hoje, eles estão se esforçando mais. Vocês acham que é porque eles estão preocupados? Sim! Eles estão preocupados com a concorrência, que é o Patch of Titans. Que é um jogo que eu estou jogando e eu realmente digo a vocês. Ele dá de 10 a 0 no Legacy. Legacy ainda ganha um pouco porque tem história. The Isle, pessoal. Só ganha porque tem história. Aí vocês me falam, mas Scar, o Everman vem aí. O Everman vem aí. Mas enquanto o Everman não chega, Patch of Titans vai se firmando em primeiro lugar. E pra tirar o Patch lá da frente do primeiro lugar, Os desenvolvedores vão ter que fazer algo muito grande. E é o que eles estão planejando fazer. Algo muito grande. Porque o Everman, o projeto do Everman é o maior projeto se se concretizar. Porque o pessoal do The Isle tem que estar ali. Pra o tombo não ser muito feio, muito grande. A gente não pode criar muita expectativa. A gente sabe disso. Quem joga o The Isle há mais de 3, 4 anos sabe. Quem joga mais tempo é que sabe mais ainda. Deinosucros e Piteira foram prometidos pra nós há 5 anos. Eles chegaram 3 anos depois quase. Mais de 3 anos. Era pra ser lançado no Legacy. Tem vídeo do Deino em fase de teste quase pronto no Legacy. E o que eles fizeram? Nada. Por quê? Porque os arquivos do jogo foram corrompidos. Aí eles começaram o Everman do zero. E a gente tá aqui falando de concorrência. Mas essa concorrência não era pra estar forte. Pite of Titans não era pra estar batendo de frente com o Legacy. Com o Legacy. Porque, cara, The Isle é um jogo milionário. The Isle é um jogo gigante. The Isle vendeu muito mais que Pite of Titans. The Isle tem muito mais história que Pite of Titans. E The Isle está ficando em segundo lugar pra Pite of Titans. Isso tudo aconteceu por conta do sumiço dos desenvolvedores. Infelizmente, The Isle ficou quase 5. Ficou 5 anos em circulação. O mesmo jogo. Sem atualizações. A comunidade entrava e saia. Entrava e saia. E era a mesma coisa. Eu jogo The Isle há 3 anos. E é a mesma coisa. Claro, vem o Everman. O Everman, né? Não tá... O Everman, pessoal, eu vou deixar de fora porque o Everman tá em desenvolvimento. Pite of Titans ainda é maior do que The Isle e Everman, né? Convenhamos. Ainda. Por enquanto. Porque se The Isle e Everman chegar ali seus 50%, não precisa nem de 100% pra passar o Pite. Né? Porque a gente sabe que são duas questões que estão demorando as atualizações do Everman. Equipe pequena. Essa eu já cansei de falar aqui. Os desenvolvedores é uma equipe pequena. Não é uma grande empresa. Não é uma rockstar. Né? Que faz jogos. Demora anos. Mas quando chega também é um estrondo. É o maior vendedor de jogos do planeta. Praticamente. É a rockstar. Mas o pessoal... São dois fatores, né? A equipe é pequena. E eles têm uma ambição muito grande. Eles quando fazem uma coisa... Pelo menos agora no Evrim eles estão fazendo bem feito. Bem feito. Qualidade. Eles prezam como eles disseram. Pela qualidade, não pela velocidade. Quantidade. Eles não querem soltar muitas atualizações uma atrás da outra. E acabar que ali acumula muitos erros. Muitas faltas, por exemplo, de qualidade. E chega lá na frente e já não tem como reverter. Então eles estão... Eles testam, testam, fazem de novo, fazem de novo, fazem de novo. Não estão postando. O Evriman... Eu me impressiono, falo a verdade. Quando tem que falar bem, a gente tem que falar bem. O Evriman, cara... É umas atualizações que se vinha um bugzinho ou outro ali... Né? Claro que tem uns bugs também que são grandes. Né? Mas o Evriman está quase perfeito, cara. Faz tempo que eu joguei Evriman. Pelo menos na época que eu joguei há um ano atrás. Já chegou mais de duas atualizações, eu acho. Mas eu vejo vídeos. Eu acompanho o jogo. Eu acompanho as lives. Dos desenvolvedores. Eu acompanho tudo. E eu estou vendo, entre outros canais, nos desenvolvedores, próprios desenvolvedores... Que está incrível, Evriman. Está incrível. Eu não jogo outra coisa que faz perder player. O jogo é muito mal otimizado, cara. Sinceramente. Um jogo do tamanho do Legas, do Evriman. Um jogo que não é lá, né? Tem desenvolvimento. E ser desse jeito... Aí agora eles vieram e falaram que na atualização 7 vão mudar, vão migrar para o motor gráfico. Um Real 1 5, né? É um Real 1 5, eu acho. E que vai melhorar muito a gráfica, desempenho do jogo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso aí, né? E a concorrência real. Eu queria que vocês deixassem nos comentários. Vocês realmente acham que Patch of Titan é uma concorrência para o The Iron? Pelo menos para o Legas. Vamos deixar o Evriman de lado, porque o Evriman... Até hoje, o Evriman ainda está em segundo lugar ali, porque o Patch of Titan já está bem mais completo que o Evriman. Já é um jogo feito. Já é um jogo que dá para você jogar com vários tipos de dinossauros, vários tipos de sistema. Apesar que o Evriman tem vários tipos de sistema já. E já tem alguns dinossauros. Claro que o Patch ganha de quantidade, por enquanto. E, né? Agora, o Legacy perdeu realmente. The Iron era para ser... Mano, se vocês têm ideia, que o Evriman já era para estar pronto. Só que em cima do Legacy, não um novo jogo. Eles tinham planos gigantescos para esse jogo e não fizeram. Simplesmente não fizeram. Por que não fizeram? É a pergunta que nunca perde a graça de fazer, entre aspas. Por que não fizeram? Por que? The Iron, que já foi os holofotes, o maior jogo de dinossauro que já existiu hoje, não é mais, cara. Eu via gameplays do Spartan, há cinco anos atrás, do Russell, e eu ficava... Nossa, eu quero um computador para jogar esse jogo. Eu quero! Eu quero! E hoje a gente vê, né? Que é o mesmo jogo de cinco anos atrás. Perdeu completamente 90% da graça. Quem joga ainda é porque é muito fã. Ou quem está chegando agora, que são muitos poucos players que estão chegando agora. Muitos poucos. Não são, assim, absurdos. Não é uma coisa absurda, nem mediana. É muito pouco. Infelizmente é muito pouco. Eu não estou criticando The Iron. Eu estou aqui simplesmente falando o que eu acho, o que a comunidade está achando e que tem gente que não sabe ainda. Mas, cara, será o fim do The Iron como primeiro lugar? Será que o The Iron vai ser ultrapassado pelo patch? Será que já foi? Eu acho que já. Eu acho que patch já foi para primeiro lugar já faz algum tempinho já. Não porque é um jogo absurdo, mas sim porque The Iron está um jogo ruim. Sim, The Iron está um jogo ruim. Aí pergunta por que eu jogo. Porque eu sou fã desse jogo. E eu admito que não é um jogo bom. Mas eu gosto do jogo. E como quem assiste também deve gostar. Como as pessoas que jogam devem gostar. Mas, cara, perdeu muito o player. Muita gente virou e falou, cara, eu não vou mais jogar, eu vou esperar o Evrima daqui. Tipo, eu escutei uma pessoa falar comigo, eu vou jogar só quando o Evrima estiver pronto. Isso foi quando o Evrima lançou. Essa pessoa já está quase três anos esperando. Para vocês verem. Claro, né? Ela não está ali todo dia apreensiva em cima do jogo, mas está esperando. Mas com essa atualização 6.5, vindo três dinossauros, eu acho que o Evrima vai dar uma levantada. Sempre tem a levantada e tem a caída. Quando lança a atualização do Evrima, sempre a comunidade está mais ativa. É um fusoê louco. Mas depois que passa algumas semanas, já volta a normalidade. Claro que volta um pouco mais devagar a normalidade, né? Traz mais players, mas... Talvez, pessoal. Daí eu já não é mais o primeiro. Né? Mas o que vocês acham aí? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal. Fui.